Hoje a gente vai assistir as artes mais doidas de Gartengap! Ah, eu tô entendendo alguma coisa! Eu acho que eu vou explodir! Gente, eu não acredito! O Gu acabou de explodir! Mas se você quiser que ele volte pro vídeo, por favor, deixe um like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho! Então eu vou dar 5 segundos pra você fazer isso! Por favor, me ajuda! 5, 4, 3, 2, 1 e... Beleza! Agora, por favor, que você fez isso! O Gu precisa voltar! Não! Cheguei! Onde eu fui! Eles me salvaram! Muito obrigado! Agora vamos ver o nosso vídeo! Galera, olha só! É o Opila Bird numa caixa! É a missão do Opila! Mas sabe o que é isso mesmo? É um cubo! Caraca, cada hora tem uma missão diferente! E agora a gente tá jogando tipo um Super Mario de papel! Exatamente! Agora vai parecer um ovo da Opila Bird, porque esse cubo mágico tem muitos mini-games! Entendi! A gente acabou de fazer o level 1! E agora a gente vai pro level 2! O que será que tem dentro desse pacote verde? Ah, eu já sei! São aquelas almofadinhas super gostosas! Oh, que legal! Ai, que estranho! Ele parece que tá mascando chiclete! Isso é muito legal! Que da hora! Mas agora temos que encontrar o Bambam! Qual desses chifres é o do Bambam? Gente, o Bambam correto tem um desses! E nenhum deles era até agora! Achou o Bambam! Boa! Missão segunda completa com 5 estrelas! Agora tem um ovo dentro da Opila! Exatamente! Porque agora a gente vai descobrir a missão do Bambam! Vamos ver o que tem dentro dessa caixinha! Vamos ver, galera! Tirou! O que é isso? É duas estalecas! Ah, pra gente jogar o jogo da garra! Que divertido! Eu amei! Da hora! E colocou o outro, galera! E vamos pegar o próximo ovo! Yay! E a terceira missão foi completa! Mas agora, gente, olha só! O que é isso? Isso é uma boca feroz! Vai pegar o ovo! O Pila Bird chegou! Cortou os lábios! Meu Deus! Ai, não! X! Deu X! Sabe o que é isso? Ele tá perdendo vida! Eu sei, galera! E agora formou mais um ovo! Mas a missão 3 foi completada! Porque agora a gente vai fazer a missão da Bambalina! Nossa, galera! O que será que tem na missão da Bambalina? Vamos abrir! E tem ela mesma! Ué! Porque, olha só! Olha a mágica! Você já fez essa mágica, não fez? Uou! Pinta e despinta! Sim, é muito divertido, gente! E agora, o que é isso? Tá faltando alguém! É tipo o jogo da mesma memória! Ah, entendi! Entendeu, né? E agora vai o verde! O bonito Jumbo Joshi nível 4 completo! Olha só! O Pila Bird ganhou patinhas! Que da hora! E um ovinho! Caiu o ovo da Opila! Volta aí, Opilona! E olha só! Acabou de ser mais um level que é o do Stinger Flynn! Uou, galera! Vamos descobrir o que tem aí dentro! Tirou! E é um Fiddy Toy! Ah, isso é muito legal de ficar apertando! Isso é incrível! E agora o último jogo! É o jogo do Jumbo Joshi! Meu Deus! Olha o que tem dentro da boca dele! É como um arco-íris gigante com um B dentro! B de Jumbo Joshi! Ah! Ah, de Bambal... Não! É de Bambã! É! A palavra Bambã! Ah, que é espadona! Socorro! Exatamente! Formou a palavra Bambã! Que legal! Da hora, pessoal! Então com isso a gente vai conseguir ver os nossos grandes amigos! É super fofo! E sabe mais o que é tão fofo como isso? Sei! As pelúcias que tem lá na nossa loja! E você pode ter na sua casa! Porque tem de Gartling of Bambã, de Rainbow Friends, Alphabet Lore e Poppy Playtime! E tem essa super espadona de Minecraft e de diamante! Que é pesada! E você pode garantir a sua clicando no primeiro comentário fixado que tem um link lá pra nossa loja que é a... Goofy Jumbo Joshi! Mas agora acabou de comer os ovos e vamos ver qual a próxima missão da Opila Birdie! Olha só, gente! Eu tô vendo que isso é o chapéu do Bambã e tem uma alpilhinha! Uma alpilhinha! Que isso, galera! E agora outra coisinha! Uhul! Fogos de artifício! Que legal, gente! E olha só o do Bambã! O que tem dentro ali! O que é isso? É um cara feliz! Que legal! Tirou... E tem um... O que é isso? Ah, é comidinha! É ração pra opila, galera! Que legal! Exatamente! E agora é ração pra todos os Gartling of Bambã! Será? E olha só, a gente tem até uma bala! Muito bom! Hum, bala é gostoso! Eu amo bala! Mas agora, pessoal, a gente vai ter que descobrir o que será! Olha só, gente! Ela mostrou tudo o que foi feito! Mas agora temos mais um cubo! E esse cubo é de Gartling of Bambã 2 ou 3? É um cubo mágico, pessoal! Que abre no meio! Exatamente! Olha ali a menina! Foi comida pela Opila Birdie! Ah, foi devorada! Ela virou comidinha! Meu Deus do céu, pessoal! Que dó, que dó, que dó! E agora tem um canudo! Wanted! Procurado! Gente, é o level de quem? Do xerife toaster! Exatamente! E olha só, ele tá fazendo brincadeira com a bambalina! Que da hora! É tipo um pinball! 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 É coisa antiga! E olha só, tem que jogar a bolinha lá pra cima! Exatamente! E daí ele tem que ver qual que vai chegar mais longe, é isso que eu quero? Eu acho que é! Eu não sei qual que é a ideia desse aí na real mesmo! Mas agora vai ser o level do foguete! Exatamente! E olha só, o level do foguete na verdade é quem? O Nabi 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 Doido! Gente, essa brincadeira é muito legal ali, defeito de papelzinho! E ele tem que fazer o boliche, pessoal! É uma armadilha, amor! É, mas no final você tem que acertar o boliche! Exatamente! E essas dobraduras são muito legais! É, eu acho que ele conseguiu um diamante no final! Olha que legal, galera! Todas as esculturas! E agora a gente tá... Uou! Estamos destruindo todos eles! Parece? Olha isso! Exatamente! Muito doido! O bonequinho tem que fugir pra escapar! Carambolas! Meu Deus do céu! E agora ele tá pegando uma tinta vermelha! Exatamente! Mas olha quem chegou! Opila Bird! E será que ela tá grávida? O que aconteceu com a nossa querida Opila Bird? Vamos cortar ela pra ver o que tem dentro, galera! É uma cesárea! Ela tá fazendo uma cirurgia pra tirar os seus filhotinhos da barriga! Três filhotes nasceram! Quatro filhotes da Opila Bird! E agora vamos costurar a Opila, galera! Que legal! A gente viu o nascimento dos filhos da Opila Bird! Exatamente! Mas essa linha, essa agulha tá muito grossa! É! Faltou higiene nessa cirurgia! Mas agora o bichinho nasceu e é isso que importa! É! Eu tenho a teoria que o azulzinho vai ser alguma coisa porque tem um que é diferente! É! Faz sentido! E agora a gente tá rodando a roda! E tem olhos? É pra formar o quebra-cabeça da Slow Celine! Galera, quebra-cabeça da Slow Celine! Vamos descobrir o que é isso! Olha só! Várias partezinhas, pessoal! Que incrível! Exatamente! Cocô! E olha só, gente! Onde será que vai isso daí? Eu não sei, galera! Agora sim ela vai conseguir encontrar e finalizar! Mas agora ela vai fazer... Isso é Minecraft? É Minecraft! Tá fazendo poção, galera! Que da hora! Isso é muito bom! Olha, ela fez... Isso não é poção não! Isso é magia! É magia! Mas ele tá tentando fazer vários craftings, mas todos dão errado e ele fez a chave! Ele conseguiu fazer certo! Ele fez a chave e olha com quem a menina tá! Com o Jumbo Josh! Olha o socão do Jumbo Josh na nossa cara! Mas ele jogou uma poção e com a sua espada encantada tá batendo no Jumbo Josh! Uau! Vocês viram o que ele fez? Eu vi o que ele fez! Foi dolorido! Não, mas você é o Jumbo Josh? Não sou o Jumbo Josh! Então, olha só! Agora tem uma caixa que é um baú secreto e olha só o que tem dentro do baú secreto! Dois reais, galera! Que dois reais? Não era dois reais? Onde que você viu dois reais? Não sei! Olha só a bambalina! São cartinhas! Que da hora, pessoal! Figurinhas! E agora tem um cupcake! Não, é um diamante! Um anel de diamante! Que chique! Esse pessoal é rico! E agora a roleta do bambam! Rodando, rodando, rodando! E roleta? Você não lembra mais o que é pião? Pião! Perdão, perdão, pessoal! Eu errei! Mas agora a gente vai tirar... Falando em pião, a gente tem pinhão! Hum, pinhão é gostoso! E olha só quem ele tá montando de Lego! Eu acho que esse é o bambam? Eu também acho que é o bambam, galera! Vamos descobrir quem é esse personagem que ele está montando! Eita, tá... Mas tá esquisito! Tá feio isso? Tá feio, tá estranho, galera! Quem é esse personagem? Quem é você? Fale agora, senhor! Calha-se para sempre! Pois é! Ficou diferente! Mesmo diferentão, galera! E olha só todas essas super mega artes! Uau, ficou muito divertido e muito legal mesmo! Eu amei todas elas! Gente, incrível, de bonito, lindo, de maravilhoso! Sim, essa foi a minha favorita! A do da armadilha! Eu amei, galera! Jogar um boliche agora com papel! Uh, parece muito legal! Parece chique! E... Música...